Minha filha é uma menina pretinha de 4 anos que chega para mim por meio de um processo de adoção aos 18 dias de nascida. Entretanto, desde o momento do deferimento do cadastro, eu me preocupava onde essa criança iria estudar. Grande parte das escolas que eu acessei naquele contexto tinham uma educação eurocentrada, uma educação de base colonial que colocava pessoas negras e indígenas em uma condição de subalternidade histórica, memórias ancestrais de subserviência. Entretanto, eu sabia que o continente africano era o berço da humanidade, que os primeiros humanos nasceram em África, surgiram em África há cerca de 350 mil anos, que os primeiros reinos, as primeiras civilizações, a ciência, a filosofia, a política surgiram no continente africano. Então, eu refleti sobre o porquê não trazer esses conhecimentos para dentro de um currículo, de um espaço escolar e construir um grande projeto educacional no nosso país que contemplasse essa positiva ação das nossas memórias. A Maria Filipe surge assim. E ela não só contempla e acolhe a existência da minha filha, como a existência de todas as crianças que, ao longo desses anos, passaram aqui por esse solo sagrado que é a nossa escola. Muita gente me pergunta, Maju, a escola Maria Filipe é só para pessoas negras? Eu respondo, não. Não, porque meu filho, Ayo, ele é uma criança lida socialmente como branca. E foi justamente na busca de um espaço educacional, que seria o meu parceiro para a construção da educação que eu queria dar para essa criança, que eu me aproximo da Maria Filipe. E acho aqui um braço, um amparo, um acolhimento e uma possibilidade de oferecer ao meu filho o que eu considero melhor que eu posso oferecer para ele. Ele precisa entender que ele não é o centro do mundo, que ele sim é importante, que ele é potente, mas todas as outras crianças e todas as outras pessoas também são, porque é assim que a gente compreende o nosso lugar na sociedade. Para mim, não existe outra forma de existir, se não compreendendo o nosso lugar no mundo. Assim como eu entendo também que não tem nada mais enfraquecedor para o indivíduo do que ele achar que ele é melhor ou pior do que outro. Por isso que esse espaço educacional é um espaço que celebra e contempla, que ampara a diversidade e que possibilita um espaço para que essas crianças saibam quem elas são no mundo. E é isso que eu quero oferecer para o meu filho. Nossa escola é uma escola de educação infantil e ensino fundamental, que vai do grupo 2 ao quinto ano do fundamental. Cada grupo escolar tem o nome de um reino africano ou indígena. Ah, nossa escola também é letrilívia, em português, inglês e livres. O comprometimento da Maria Filipe com a diversidade vai para além do currículo pedagógico. Aqui a gente tem uma ação chamada Adote um Educande, que é a nossa ação de equidade racial, onde a gente disponibiliza bolsas para pessoas negras e ou indígenas em vulnerabilidade social. Por isso, se você acredita na importância de uma educação emancipadora para todas as crianças, contribua, saiba mais da gente. É assim que a gente vem impactando milhares de pessoas em todo o Brasil com uma educação antirracista e comprometida com a diversidade. Se você acredita nesse projeto, vem ser Maria Filipe.